O que é o Renato? E no segundo tempo suportou bem a melhora do Duque de Caxias, o Duque de Caxias veio com uma outra postura, veio jogando de uma forma mais definida pelo próprio andamento do primeiro tempo, pelo placar do primeiro tempo. Isso era de se esperar, mas eu acho que de uma maneira geral foi muito bom, foi muito bom para quem estreou e foi um passo importante no primeiro turno do campeonato.